Ela está num outro campo político, mas eu acho que a população de Belo Horizonte deu o recado. Na última eleição, a vereadora mais votada foi Duda Salaberto. Nessa eleição, o vereador mais votado é um cristão conservador de direita. Então, eu acho que a população deu o recado que não gostou da atuação dessa parlamentar e agora a parlamentar que foi apoiada por ela teve uma votação, acho que não sei se um terço da votação que Duda teve aqui em BH. Então, a população de Belo Horizonte já escolheu o posicionamento que ela quer seguir aqui em BH.